Rifaina é o endereço de lazer de muitas pessoas da nossa região e com certeza vai ser o seu também depois que você conhecer aqui comigo o Portal do Lago 2, olha que maravilha de lugar, fica aqui as margens da represa de Jaguara ótima localização, fácil acesso também, lotes a partir de 360 metros quadrados e aqui você tem acesso fácil à represa você tem uma praia privativa, tem um clube para você realmente aproveitar toda a infraestrutura de lazer e conforto e segurança portaria 24 horas, fácil acesso, venha hoje mesmo, o plantão de vendas é no próprio local e a equipe está esperando por você para tirar todas as dúvidas e fechar negócio, aliás o preço está campeão, venha hoje mesmo, mande WhatsApp e não perca essa grande oportunidade